Quando eu olho para a cana de açúcar, hoje eu vejo uma bateria. Porque é impressionante o que sai de lá e é o maior exemplo de economia circular que nós temos. É impressionante a capacidade que nós temos de gerar não só o açúcar, mas o etanol de primeira geração e do bagaço gerar o etanol de segunda geração, da vinhaça gerar o fertilizante, tirar o gás e a gente pode aí já pensar em jogar esse gás na rede, a gente pode pensar em purificar e gerar o biometano, a gente pode pensar em revocacionar a nossa indústria automobilística. Recentemente nós estivemos na Universidade de São Paulo e lá visitamos o primeiro reformador do Brasil. Para ser mais exato, o primeiro reformador do mundo. Pela primeira vez a gente está tirando o hidrogênio para abastecer veículos e esse hidrogênio partindo da reforma do etanol. Hoje nós temos ônibus e carros movidos a hidrogênio circulando no campus da Universidade de São Paulo. E é o que o mundo está querendo. Olha o potencial que o Brasil tem para produzir combustível sustentável de aviação. Ninguém tem isso. E se a gente botar toda a nossa energia para produzir, talvez a gente dê conta de algo em torno de 10% da demanda mundial. E o Brasil pode, deve ser o líder na questão transição energética.